Estamos no Parque Nacional Los Glaciares, na Patagônia Argentina. Depois de conhecermos os arredores de El Calafate, seguimos para El Chaltén, também conhecida na Argentina como a capital nacional do trekking. E hoje vamos até a Laguna Torre, acampar por lá, passar uma noite e depois a gente volta para cá novamente. Legenda Adriana Zanotto Quando está tudo nublado, você olha para as montanhas e não vê nada, você só vê uma montanha, sozinha. Serro Solo. Aqui é o Fitz Roy, por aqui está o Serro Torre, este aqui é o Serro Solo, Rio Fitz Roy e aqui está a Cachoeira Margarida. A Cachoeira Margarida Aqui é o mirador do Serro Torre, mas o Serro Torre que está aqui bem no meio, está encoberto pelas nuvens. Neste mirador tem um monte de banquinho para você sentar, ficar admirando e comer um lanche. Cachoeira Margarida Esse barulho aqui é de pica-pau, está vendo o pica-pau? Está ali, olha, que bonitinho. Cachoeira Margarida E capa-pau fêmea, o macho tem cabeça vermelha, isso aqui tem cabeça preta mesmo. Parece que a gente está andando em um labirinto. Estamos passando por um trecho, tem muita pedra na trilha. Cachoeira Margarida Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.